Bom dia a todos e seja muito bem-vindo ao Cédulas e Companhia. Apresento hoje então aí um fragmento de correspondência da África do Sul. Temos aí cinco selos, observem aqui então o carimbo, Simonstown, temos aqui um selo, esses dois selos aqui em cima tem a ver com a primeira guerra, e os dois de baixo são selos que se referem então a arte popular, a cultura popular. Então temos aí os cinco selos, observem aqui esse carimbo, está aqui o Simonstown, e esses selos aí todos eles tem os carimbos preservados, então está aí um fragmento de correspondência com os selos e os devidos carimbos, todos eles aí inteiros, intactos, estou aí apresentando nessa minha outra parte aí dos Cédulas e Companhia. Espero que estejam gostando, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.